Pode fazer o que quiser, até me machucar Transborda no meu coração, só amor Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar Mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Tamo junto e misturados Eu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Tamo junto e misturados Meu bem, quero ser seu namorado